Que bonito, hein? Eu amo o som dessa música Ela começa assim, né? Boni! Que bonito, hein? E será mais linda? Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Melhor pra mim do que o Que bonito, hein? É o Que lixo! Essa coisa que é boa do começo ao fim, né? Muito! Toma R$15,50! Tá, obrigado! Pô, foi corna e gente fina! Obrigado! Que bonito, hein? O bom nesse que bonito é que tu pode usar em qualquer situação da tua vida, né? O professor te deu zero. Que bonito, hein? Ou, que lixo! Essa música é pra tudo Daí tu chegou atrasada. Que bonito, hein? Gravação 8 da manhã Que lixo! E aí, gente? Tudo bacana? Que bonito! Segunda-feira! Que lixo! Mas tem vídeo Depois das onze Que bonito, hein? Gente, estamos aqui hoje pra falar de um assunto que eu Eu considero polêmico. Eu também Pra mim é um tabu. Cara, pra mim sim Também. Nesse canal já falamos sobre subaca Já. Subaquinha. Já falamos sobre Totô. Só que eu acho que hoje é um pouquinho Mais pesado, entendeu? Talvez seja um pouco mais pesado Mais que Totô, eu acho. Mais que Totô Que além de ser um problema de odor Problema de higiene. Problema que tá difícil Tá fedido. Tá pesado É um problema também de relacionamento. É. Os dois juntos, né? Unir, né? Como que a pessoa consegue unir? Aí fica O dilema, né? Fica o dilema. Você já percebe O nível de e-mail que a gente recebe aí, né? Porque hoje é um... Me ajuda! Da bacana chulezenta A bacana que fez mais que gambar Casa da bacana chulezenta Caramba, fala chulezenta, talvez não é bom Chulezenta Atenção para esse e-mail polêmico Esse e-mail que vai causar um constrangimento talvez Que tá bem pesado Terminei com meu namorado pela terceira vez Aí tem pecado tá rindo disso É que eu já sei Eu já sei o resto do e-mail Então é por isso que eu tô rindo Ó, vocês tem que pegar a minúcia Ele veio me dizer que terminou comigo por motivos de Ele disse que tem um chulé Chulezenta A parte que eu mais gosto do e-mail vem agora E quando eu tiro o sapato Ele disse que sobe o cheiro de chorume Certeza que é aquela sapatilha, velho Ó, a sapatilha é chulezenta Cara, imagina o pai chegar assim Velho, quando eu tiro o sapato Você sobe o cheiro de chorume Bota esse sapato na moral Eu não quero mais nada contigo Aí ela termina Estou assustada Eu passei talquinho E ele me disse que o cheiro só piorou Me ajuda, meninas O que eu faço? Se eu não conseguir resolver Esse grande e perdido problema Ele nunca mais volta pra mim Estou desesperada Será que alho resolve? S.O.S. Pô, alho piora não? Gente, a coisa que eu mais rio na vida Tipo, é diz que sobe o cheiro de chorume Sobe o cheiro de múmia Sobe o cheiro de capatumba Sobe o cheiro ali do mangue que eu não sei Não, mas que namorado sincerão, né? Sincerão Sei lá, o spoiler é pra falar que tipo Meu, sua roupa não ficou legal Já fica pesado, né? Sim Mas a gente vai dizer Meu, parece que tem um gamba morto aí dentro dos sapatos Mas a minha pior É que eu não ia querer voltar com ele Eu também não Se ele falou que eu sou chilezenta Hoje não vai ter história nossa Porque graças a Deus Nunca passamos por uma dessas, né? Não, depende, né? Cara, a Gabi às vezes avisa Tipo, miga Eu vou tirar o sapato, viu? Hummm Poxa, miga Sério Não, é que eu tenho um tênis Que é o tênis assim Que é do inferno Ele é tão do inferno Que eu vou passar um perantezinho aqui Na minha conversa que eu tive com a minha mãe Filha, qual tênis está dando chulé? Aí eu falei, aquele branco Parece que tem um gambá morto dentro Aí a minha mãe Por que peguei uma meia no teu quarto Que tá um fedor? Então eu tenho probleminha, né? Nesse tênis branco Eu tenho probleminha Pera, é muito constrangedor, né? É muito constrangedor Rola um constrangimento, sim Mas, pô, o chulazinho Tu também já teve, que eu tô ligada Tinha uma sapatilha lá que dá vontade de mover Será? Sim, tu tirava pra editar Subia, né? Ela tirava aquela sapatilhazinha Pra ficar confortável na edição, né? Tirava a sapatilhazinha Vinha, né? Aí tu achava, puta, ó Ficava com o olho que na terra Eu tô aqui no sapato, né? É que depende do sapato, cara Tem sapatilha que bah Que é difícil, né? Que bah Que lixo Entendeu? É que assim, a Thalita fala pra mim Pô, esse tênis branco ali tá pesado Taca fogo Tô de boas, né? Agora o boy chegar e falar Pô, taca fogo no sapato Ele tá pesado Cara, é difícil, né? Cara, eu nunca ia tirar mais meu sapato na frente dele Nunca Eu ia dormir de sapato É? Mas assim, temos uma dica boa Primeiro, se o cara terminou contigo por causa de chulé Pô, gente, isso era um amor, né? Três vezes, né? Três vezes é o meu motivo Sabe o que eu acho? Que o amor supera o chulé Fala de sentimento Eu tô achando que foi uma desculpinha É, eu tipo Pô, quero terminar com a mina Não tem motivo por quê? Porque ela é maravilhosa, porque ela é incrível Eu vou meter um chulé Meter um chulé? Você não tem contra-argumento, né? Com chulé você não tem contra-argumento Imagina só a conversa, né? Preciso falar contigo Pô, o que é? O que é? É só pessoalmente Aí encontra, pessoalmente Desculpa, mas não tá dando mais Por quê? O que que eu fiz? Não tá dando mais Por que que eu fiz? O que que eu fiz? Minha chulazenta Aí as amiga perguntar, né? Ô, por que que vocês semearam? Cara, eu sou chulazenta Fala uma vergonha, né? Não é traição, né? Não é briga É só o chulézinho mesmo Então assim, eu acho que foi uma desculpinha O que que tu acha? Cara, eu acho que tem as duas coisas, né? Pode ser muito tenso, pode ser um negócio só anormal de chulazenta Pô, mas depois do banhinho, né? Será que tem chulé nesse grau? Que depois do banhinho ainda fica? É que eu nunca tive essa experiência Tô falando assim Cara, eu também não Na ingenuidade, tô falando na ingenuidade Eu também não Porque eu não tive essa experiência Uma cara que tem umas sudorais no pé Mas assim, pode ter, sei lá Será que tem gente que tem um chulé incrustado? Então Porque tem gente que tem cheiro de subaca incrustado Um chulé crônico, né? Um chulé crônico Cara, é que assim, ó Eu não sei se existe alguma doença com chulé Se você for médico e sabe se tem alguma doença Se você for médico e tiver tempo assistido depois das onças Não vai ter nada na sua vida, né? E daí que você dá um diagnóstico aqui, pode comentar É que a gente gosta de pegar no minúcio Se a gente achou alguma doença Eu sou meiga nesse assunto chulé, né? Mas a nossa dica de fato É fazer uma higiene massa no pé Sim, tomar banho, né? Tomar banho Lavar o pezinho Esfoliar E pra isso a gente trouxe aqui uma modelo de pé, né? Que é ela Que é tu, né? Que é sua Eu trouxe a baciazinha, trouxe os negócios Não sei como você chama a sua cidade Chamos bacia Que eu acho bonito o nome Então vamos dar uma higienizada no pé da nossa modelo de pé hoje Eu não sei se tinha visto aí Tá com o pé deslipitado, ó O calinho eterno que não sai Vamos limpar esse pé então Traz a bacia pra mim Trouxe um... Trouxe um talquinho Trouxe um negócio de topo Fazer uma limpeza massa Legal o quê? Pra aparecer tem que botar a bacia aqui Então tu vai ter que fazer uma acrobacia massa Pra conseguir botar os pézinhos aqui dentro Tá bom, querida? Gente, vocês pegam o pé de vocês Isso aqui vai dar merda, ó gente A água tá gelada, tá? Que não vou ter pra sentar Gente, o número passo Pegar o pé Aquele pé bom, hein Tentei achar aquele pé bom Podia fazer uma massagem de dedão Não Tá, achou que pega aquele pé que é bom Aquele pé massa Ai Tacou na água gelada Meu, tá muito gelada, velho Tacou na água gelada pra abrir os poros Perfeito, velho Ah, tá, o teu é lindão Meu, maravilhoso Ai, amiga, tá muito gelada, velho Ai, esquentou a água gelada então Pega na minúcia, né? Gente, aqui a gente vai usar um sabonete, tá? Que cheiroso, aroma de rosa Ai, que bom Chegamos Tu vai lavar meu pé, velho Gente, agora que o pé tá bem... Ó Tá bom Depois que o pé tá bom Pegar o sabonete E vai, né? Tem teu coça, cara No meio dos dedos Na frente dos dedos E aqui, na beira roda E no peito do pé No peito do pé Agua gelada Agua gelada Tacar com a gelada Pé tá bom Bem esgaçado, hein? Faz assim, ó Ó Ó, bem esgaçado, hein? Vão secar, né? Logicamente com delicadeza Ó, faz o joinha com o dedo Faz o joinha, vão secar com delicadeza Meio dos dedos Meio dos dedos Meio dos dedos Tapinha pra acordar Tapinha pra acordar, acordou? A primeira parte da lavagem já resolveu, né? Já, já sim Que é a parte da higiene Deixa eu ver Hummm Lava... Hum, cheirinho de ro... Hummm, cheirinho de rosas Acabou o pé Tá bom O segundo passo Que pra mim é um dos mais importantes É o creminho, né? Tu pode botar a vontade que tu quiser, né? Botar o que tu achar necessário no teu pé Eu vou dar uma exagerada aqui Que espalhantarita também tá pesada Passar bastante, né? Tá caindo Tá passando, né? Tá caindo Meio dos dedos, né? Esse creminho tá vencido No meio dos dedos O que a gente... A Gabi trouxe um creminho Tá vencido mesmo Mas não tem problema Isso aqui não tem problema 10 de junho, velho Tá vencido Não tem problema Espera secar Aqui a gente não vai esperar secar, tá? Passar um creminho... Um tolquinho, tá gente? Passar um tolquinho Mas aí tu passa quando é que tu achar necessário, né? Se você quiser passar no meio dos dedos, né? Não Mas aí tu vai passando, né? Gente, não... Fica pra não exagerar, hein? Meu Deus Bom, gente A higiene tá completamente completa 100% cheiroso Bonito, ó Bonito, os pés Bom, mas tem que terminar assim, tá? Que tu vai ter que dar um jeito nisso aí depois, hein? Bom, assim, ó Se isso aqui não adiantar Procura um médico, né? A chulezeira passa com isso aí, gente Se você gostou desse vídeo maravilhoso, explicativo e tudo mais Dê o seu curtir, né? É isso mesmo Com talco Dê o seu curtir com talco Não esquece de se inscrever nesse canal Show de bolas, velho Sim, sim Comenta aqui embaixo se você tem chulé, né? Chulezeira É Ou se você conhece uma pessoa chulezenta Pô, e se você conhece alguém bem chulezento mesmo Quer dar aquela dica pra ele Pô, joga esse vídeo Vai que a pessoa não sabe visualizar o pé, né? Que nem tu, né? Um beijo enorme e até quarta-feira Que tem os vídeos massa, hein? Aaaaaaay Que bicho Que bonito, hein? Gente, vamos abrir a janela aqui que tá tenso, hein? Que janela, meu amor? Liga o ar aí então que tá tenso, hein? Tchau 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 Tchau